E aí gente tudo bem com vocês quem fala é o Corvo trazendo mais gameplay comentado e manos vídeo de hoje é para falar sobre o curso como vocês sabem já é terça-feira dia 9 dia do lançamento do meu curso então esse é o vídeo que eu vou dar todas as informações vou explicar sobre tudo então fiquem ligados aí para vocês terem mais noção do que se trata vocês podem ter acesso aí a todas as informações no primeiro link da descrição vocês clicam no link vocês já vão cair na página do curso lá que vocês fazem a compra lá que vocês recebem o conteúdo cara eu tô muito feliz de soltar esse curso a minha intenção não é ganhar dinheiro não é ficar famoso é simplesmente ajudar quem tem necessidade obviamente não tem como fazer esse tipo de coisa gratuito saca porque assim tem todo um esforço tem toda uma equipe para poder sair o negócio bonitinho assim então vou explicar para vocês brevemente ele consiste em quatro passos que eu sempre utilizei para poder melhorar em algum jogo certo inclusive hoje em dia eu continuo sempre buscando essas quatro coisas e tipo assim é o que faz a diferença para mim mas assim como que funciona são quatro vídeo aulas certo em cada uma delas eu falo sobre um assunto diferente na primeira eu falo sobre equipamentos eu falo sobre os melhores equipamentos a importância de você tá sempre tentando melhorar o seu equipamento mesmo que você não tenha dinheiro existe outras formas de melhorar o seu equipamento sem você comprar um novo certo mas eu também falo sobre equipamentos novos se tem alguém que tá querendo comprar eu dou várias dicas lá do que precisa para ser bom do de quais que são os melhores inclusive eu dei várias listas de equipamentos os melhores que estão tendo no mercado então assim nessa primeira parte o foco justamente é o seu hardware é o seu controle é o seu a sua conexão à internet é a sua tv o seu monitor fone essas coisas tudo eu falo sobre todos e por que que eu acho isso tão importante porque caras querendo ou não o equipamento ele vai te ajudar a melhorar mais rápido ele não significa que você vai ficar melhor do que o outro só porque você tem um controle melhor que o dele mas você vai ter uma leve vantagem em questão de tempo o que aquele cara demoraria para fazer você vai conseguir fazer aquilo mais rápido entendeu esse que é o ponto do equipamento então eu acho que é um ponto muito importante eu tô o tempo todo mexendo no meu equipamento tanto que no final desse primeiro vídeo eu fiz uma surpresinha mostrei o meu setup tudinho e tipo assim tem uns dois três meses que eu gravei esse vídeo e meu setup já mudou completamente é um é uma questão que você tem que tá prestando atenção o tempo todo porque faz diferença no segundo vídeo eu converso um pouco sobre as habilidades que você tem que ter para você conseguir ir melhorando e essas habilidades são físicas mesmo eu dou algumas dicas de como você melhorar sua coordenação motora o que que você tem que fazer para poder melhorar os seus reflexos são coisas que eu sempre que eu sempre faço assim até hoje inclusive eu conto um pouco da minha história lá no passado meu aí que quem quem comprar vai entender que ninguém sabe ainda por enquanto no canal mas assim conteúdo exclusivo para quem for fazer parte né conta um pouco do meu passado de porque que eu tenho uma coordenação motora tão boa e porque que eu acho que isso é importante porque cara um videogame vai coordenação motora é tudo velho é tudo é o que vai te diferenciar dos outros players que a maioria das pessoas não presta atenção nisso ninguém fala disso no cenário de game e é uma coisa muito importante velho porque você tem que tá afiado os seus os seus movimentos finos eles têm que ser afiados eles têm que ser precisos para você conseguir jogar da forma que você espera não adianta nada você ter uma uma movimentação boa você conseguir flanquear os caras conseguir manter posição conseguir segurar o spawn dos caras se na hora da precisão mesmo da mira aí você já não consegue então assim é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar a terceira aula também nunca vi ninguém falar sobre isso e é uma das coisas mais importantes que tem pelo menos para mim é uma coisa que véi foi o que fez a diferença para mim no WW2 é a questão de você aprender a analisar alguma pessoa por exemplo eu pegava os vídeos do spread eu não assistia simplesmente assistindo falando uau olha que legal ele fez tal coisa eu destrinchava tudo que ele fazia e eu pensava mano por que que ele tá fazendo isso então tipo assim você aprende muito mais muito mesmo observando os outros players e nesse vídeo eu conto uma história de um cara e muito interessante que confirma essa história um cara do do esporte que mano o cara era o foda só observando a galera saca a questão da observação ela é muito importante mas muito importante mesmo e aí eu dou umas dicas assim que véi foi o que fez a diferença para mim nesse nesse código pelo menos né e por último a última coisa que eu faço é treinar véi então o último vídeo o foco dele é treino eu dei umas dicas muito boas umas dicas que eu aprendi assim com a vida de como treinar e eu falei de vários jogos nesse nesse último vídeo porque assim como o foco não é código em si eu dei dica de código de dica de battlefield de dica de rainbow six até de fortnite eu dei dica é um vídeo bem abrangente e eu espero que englobe aí várias pessoas que estejam interessadas o conteúdo do curso é esse tá muito bem feito muito bem explicado vai fazer a diferença e muito saca muito aí você está pensando nossa mano esse esse trem aí vai ser caro não não vai vai porque justamente a minha intenção era que todo mundo que tivesse interesse tivesse acesso porque eu vejo muita gente falando ai meu pai não deixa ai eu não tenho dinheiro mano o valor do curso é simplesmente vinte e três reais véi vinte e três reais é tipo assim é um lanche hoje em dia ou você ou você compra um curso ou você lancha saca não tem dificuldade em comprar a coisa mais fácil que tem dá para comprar pelo celular dá para comprar pelo pc e tipo assim aceita tudo quanto é tipo de cartão aceita boleto porque às vezes o pai e a mãe usa o cartão e você não pode usar cartão então você compra no boleto você vai numa lotérica em algum lugar que você pode pagar o boleto no banco e você paga tipo assim é a coisa mais fácil que tem o valor tá muito baixo tá muito baixo dava para ser facilmente sem reais o valor dele a galera do marketing do a minha equipe aqui do curso tava querendo fazer um valor bem mais alto mas eu falei não esse aqui tem que ser mais acessível porque justamente a intenção dele é ajudar o máximo de pessoas possíveis então assim é um valor simbólico comparado com o conteúdo que você vai ter acesso então essa galera que for participar a gente vai fazer uma área secreta sim para os membros né que a gente vai tirar dúvidas a gente vai marcar umas gameplays aí às vezes até uns vídeos eu espero ver todo mundo participando porque mano é um projeto muito foda mesmo é o primeiro vão ter outros vindo aí inclusive o próximo acredito que vai ser só sobre sniper vai ser o curso mais completo de sniper da história da humanidade eu espero que vocês consigam apoiar aí inclusive quem quiser fazer o design recomendo fazer esse porque velho essas dicas que eu dou nesse você vai precisar querendo ou não se você for aprender a jogar sniper então assim esse aqui é o ponto inicial eu recomendo ele para todo mundo como eu tô querendo fazer umas paradas diferentes aí tipo o lance das salas né de fazer umas salas privadas e tudo mais para gravar vídeo não tem como ser muita gente participando nesse curso então as vagas são limitadas o carrinho vai ficar aberto de hoje até terça-feira da semana que vem então vocês têm aí uma semana para conseguir participar né eu acho que é tempo suficiente para todo mundo se organizar até porque eu já tô avisando tem duas semanas mas assim caras é isso aí faz lá sua compra você já recebe o conteúdo na hora você já pode comentar lá que eu vou responder todas as dúvidas e no mais é isso aí mano eu espero que vocês tirem muito proveito aí dessa desse novo projeto certo eu espero que vocês consigam chegar no nível que vocês querem então novamente vocês cliquem aí no primeiro link da descrição você já vão ver lá tudo direitinho então é isso aí eu espero ver todo mundo lá e é no mais é isso aí aí galera valeu aí quem tá apoiando quem tá incentivando e é nóis vejo vocês lá em valeu falou e fui